Eita, minha gente, chegou o momento maravilhoso. Chegou o momento dela, da musa, da nossa diva, da Liliana Baccellos com dicas de moda. Pode entrar, Liliana, porque minha filha, você é um arraso, né? Olha só ela hoje como está. Cadê a música, Didi, minha filha? Didi até ficou, ele ficou preocupado. É assim, ó. Assim, assim. Assim, porque a Liliana Baccellos chegou, chegou com tudo. E hoje eu sei que ela já está na proposta de Unina. Por quê, por quê, por quê, Liliana? Um dos trajes mais típicos de Uninos, que é o xadrez. E você também, belíssima nesse xadrez e vestir. Olha que linda. É, arrasando, né? Que você gostou. Eu aqui no xadrez búfalo. Pra quem não sabe aí, hoje nós vamos falar sobre festa de Unina, sobre looks de Uninos, na verdade. A festa que vocês podem fazer na sua casa, né? Como a Maísa disse, uma coisa muito especial, é que o costume não pode sair da gente, né? Esperamos que ano que vem possamos comemorar todos reunidos. Mas por que não comemorar aí na sua casa, vestir um traje de Unino, pra ir pro trabalho, né, Maísa? Pra jantar com o maridão, com a família, um almoço. E aí festejar, né? Como o clima merece. E as festas de Uninas, que a gente fala que as comidas típicas, tudo, merecem looks especiais, mesmo estando dentro de casa. É verdade. Mas antes, qual é o arroba, o seu arroba? Onde a gente pode encontrar e saber mais sobre Liliana, sobre as dicas de moda. Vá lá, corra. E já acesse Liliana Barcelos no Instagram. Volta e meia, eu tô dando muitas dicas de moda lá pra vocês ficarem super cheios de estilo. E hoje, eu quero apresentar pra vocês algumas dicas pra vocês ficarem belíssimas e belíssimos, já que o xadrez é unissex. Uma camisa, igual essa camisa que eu tô usando aqui, um estilo búfalo, que chama, de camisa xadrez, pode ser usado sim pra um homem. Fechadinho, aberto como terceira peça, então é uma peça versátil, né, unissex, atemporal, que a gente usa a vida inteira. Inverno, né, junho, julho, ainda mais utilizado. E sabe por que, Maísa, a tradição aqui no Brasil é usar mais xadrez? Por que, me conta? Eu trouxe algumas dicas aqui. Porque os camponeses, ao festejar a colheita, eles dançavam e vestiam as roupas xadrez. E aí, isso ficou mais típico aqui. Os escoces já traziam isso do século XVIII, tudo mais. E isso pegou mais, por isso que fala dos caipiras, né, por conta do rural. Então, vamos ser caipiras, chiquérris, porque o xadrez, ele é lindíssimo e pode ser vestido de diferentes formas. Ai, minha, já quero ver a primeira vida. Estou aqui, ó, com uma camisa, tá vendo? Amarradinha, meu look, ó. Vocês podem utilizar isso aqui pras lives juninas, pra um jantar aí com boy. Tô com uma calça jeans preta e um xadrez na parte superior, amarradinha. Super moderno, traz aqui uma tendência da calça mais abertinha. Então, pra ficar mais moderno, vocês podem compor com outras peças mais alternativas. E lembrando, Maísa, do truque de estilo também, mais a questão de visual mais óptico, tá? O que vocês vão querer ver. Se vocês querem ver uma imagem mais alongada, você, por exemplo, que gosta de parecer mais alta, né? Prefira os xadrez menorzinhos, porque o contraste com a cor de fundo vai ser menor. E aí, as pessoas não vão olhar tanto gritantemente só pro seu traje. Vai olhar pro todo e vai te enxergar maior. Olha, ótima dica. Agora sim, eu gostei muito do seu xadrez, que inclusive parece demais com o artista que você trouxe. É, vamos lá, colocar pra gente ver então. Olha aqui, ó, a Ivete Sangalo. Ivete, lindíssima, em uma das festas juninas aí. Eu acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei. Mas o bacana é que os trajes típicos, eles não se perdem com o tempo, né? Vocês conseguem utilizar ele por muito tempo. Ela tá com jeans super despojado. Despojado. Isso mesmo, é porque realmente é possível a gente pegar alguma camisa do maridão, será? Porque eu já vi muita gente fazendo isso, né? Pode, eu falei, é um descente. Pra poder você... Pode amarrar, pode usar abertinha. O jeans é super despojado e casual, fica lindo com o xadrez. Isso pra homens quanto pra mulheres, como eu disse. Pode ser utilizado também pra um casual day, um trabalho, um office look dentro de casa, pra comemorar, né? E também pra utilizar aí, pra fazer dançar um forrozinho com o maridão, ou o marido com a mulher, nas lives que tá acontecendo, que tá bombando, né? Sim, é um estilo de lives, é verdade. E ficar belíssimo e confortável, já que a maioria das camisas são confortáveis, né? E já traz um aconchego já da estampa. É verdade. Vamos à próxima. Olha só ela. Sabrina sempre estilosa, né, Maísa? E o bacana de vocês utilizarem um xadrez com estilo também é fazer um mix do xadrez. Como eu disse, são vários tipos de xadrez. A gente tem o vestir. Não sei não, porque não. Eu não sei... Você é indicada, né, gente? Não. Eu sempre elogio o look da sábado, mas o que foi isso? Não, ela tá com traje bem junino, né? E aí ela ainda, ela é... Como fala? Ressaltou esses elementos juninos aí. Mas veja só. Provavelmente, se ela tirar esse sapato, colocar uma sandalinha mais aberta, tira esse cinto... É tudo a construção do look, tá? Faz a construção, né, gente? Isso, tem a construção do look. E pra utilizar de forma moderna, o bacana é vocês misturarem mesmo, fazer um mix de xadrez. Aí tem o pied-poo, que tá super em alta, tem o vestir menorzinho, maiorzinho, tem o búlcola, tem o tartan, que é super legal. E aí quando vocês colocam esse mix, o tartan ele vem vermelho, com verde, com preto. São tipos de estampas, é isso? São tipos de estampas xadrez, mas são várias e fica belíssimo quando você coloca as duas peças. Lembrando que, pra vocês tirarem mais o foco daquilo que vocês não gostam, exemplo, Liliana, mas eu tenho o busto muito grande, eu tenho o braço muito evidente, então vocês vão colocar o xadrez na parte de baixo e a peça lisa na parte de cima. Ah, Liliana, mas eu tenho um quadril muito largo, então vá de camisa, uma camisa mais aberta como terceira peça. O importante, o xadrez, ele vai estar onde você quer acentuar. Se você quer mostrar aí seu quadril maior, mais proeminente, então utiliza ele como calça. Agora, se você quer deixar o quadril mais equilibrado, com harmonia no seu corpo, vá de camisa, ou ainda melhor como terceira peça. E o vestido, igual eu falei, quanto menor o contraste da estampa do xadrez, menorzinha com o fundo, mais vai chamar menos atenção, na verdade. Então, pras gordinhas que gostam de usar vestidinho, prefira um pouquinho mais largo e de preferência de xadrez um pouquinho menor, como vestido. Mas você falou aí de vestidinho, conjuntinhos também, vale muito, né? Conjuntos, aí ó, uma pegada super moderna, com ponto de cor, aí vocês podem misturar com um flu, elementos de cor mais neutra também, fica super elegante. A galocha que tá super em alta, outra moda também que tá super bacana pra utilizar com xadrez são as meias calças diferentes. Procurei essa imagem, não consegui, mas vocês podem colocar a galocha. Essa é a Nave, sempre estilosa, uma influencer super famosa no mundo da moda. Vocês podem utilizar, por exemplo, a galocha com uma meia calça colorida, um pouco diferente. E o xadrez mais neutro, preto e branco, que fica super lindo e super fashionista. Arrasou, eu gostei, gostei muito da terceira peça também, porque às vezes você pode pegar, né, um vestidinho e colocar a terceira peça, ou inclusive usar o próprio vestido, todo trabalhado no xadrez, né? Exatamente. Clássica demais, é lá. É, e aí nós temos uma imagem de um office look, de um trabalho até um pouco mais formal. Hoje em dia, os trajes de trabalho, eles estão bastante flexíveis. Antigamente, nem tinha que não podia usar estampas, assim, né? E até porque estamos em Clínio Marjunino, né? Tem muitas empresas, inclusive, que estão propondo para que os trabalhadores, colaboradores venham usando looks juninos. Aqui mesmo na TV, meu filho, tá todo mundo aqui no PS Com, tá todo mundo já se propondo, porque vai ter até disputa de look, viu? Isso aí. É, o bacana é isso, é não perder a alegria do coração, né? Nós aqui no Nordeste, isso é tão forte na nossa cultura, a gente só não pode deixar de lado, claro, com toda a segurança de dentro de casa, tomando todas as medidas preventivas, mas não custe festejar, né? E nós estarmos vestidos, é uma comunicação visual, é você estar passando aí, festejando o São João, desejando um feliz São João para a pessoa que está do seu lado, independente de quem seja. É verdade, arrasou. Ela está linda, é um look bem formal, clássico, alinhado, deixando ela super longe de linha, embora esteja um xadrez um pouco maior, mas ela é alta, ela é ex-guia, né? Ela consegue utilizar isso e sustentar esse look para esse efeito e está belíssimo. Aqui nós temos Patrícia Poeta. Olha só, para quem não gosta muito de um xadrez muito evidente, com cores mais contrastantes, fica lindo o look mais com um xadrez mais neutro, a gente tem aí um cinza grafite com um pouco mais de um elemento mais saturado, um preto e um branco, um off contrastando com o ponto de cor verde e fica super moderno e lindo, não deixa de ser também um pouquinho de festivo junino, né? Embora o xadrez não é para ser usado somente em junho ou julho, muito pelo contrário. Vocês podem sim, é uma peça super legal de ser comprada, porque além de ser versátil, clássico, ela é atemporal. Vocês utilizam o ano inteiro, só vocês trazerem elementos mais modernos para não ficar caracterizado muito como o caipira. Caipira, né? É, eu gostei, gostei muito dessa ideia, até porque todo mundo tem uma pecinha de xadrez, aquela coringa, que já dá para usar, independente da época junina ou não. Exatamente. Se você ainda tem, minha gente, um vestidinho assim, ou você pode usar uma saia dessa, um vestido como, uma camisa como a da Ivete, eu vejo muita gente utilizando, isso é natural. Eu também adoro usar xadrez. E para quem não tem, ah, Liliana, mas eu não tenho nada de xadrez, então vale a dica de pegar aqui um lencinho, amarrar, né? Trazer uma proposta diferente num cinto mesmo, um lencinho ultrapassado no passante da calça. A meia calça diferente, igual eu falei, mas de xadrez fica linda com uma saia de couro e uma camiseta branca, por exemplo, e uma bota. É buscar elementos que lembram, né? As flores também são super lindas, coloridas. O que não vai faltar para vocês aí, eu tenho certeza, é um motivo para celebrar essa data e ficar super estilosa. E vocês me marcam quando vocês usarem, que eu quero ver vocês pegando todas as dicas aqui. No arroba. No arroba Liliana Bacelos. Me marquem mesmo que eu quero colocar vocês lá super estilosas e principalmente sabendo e exercendo no dia a dia, né, Maísa, que é o mais importante. É verdade. Muito obrigada. Você cada dia fica mais linda. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Um beijo grande. Um beijo, meu amigo Bruno. Estamos esperando aqui, ansiosos por você. Melhor e rápido. É isso mesmo. Ele está de casa, está assistindo a gente, está acompanhando, porque próxima semana ele vai voltar com tudo e vai ter mais Liliana Barcelos aqui no nosso programa. A gente agradece mais umas dicas de moda com Liliana e para você que ainda pode mandar sugestões para a gente também, né, Liliana? Pode, por favor. Não só no seu arroba, como também no nosso WhatsApp, ó, 30237580. Manda também sugestões de dicas de que você gostaria de ver, do que você gostaria que Liliana falasse. Então vai também no nosso WhatsApp, 30237580. Tá, Lili? Um beijo grande no fundo do seu coração, viu? Beijo, beijo. Feliz São João para você. Feliz São João para você. Ótimas festas aí em família. Boa comida, que é muito boa também. Vamos comer bastante. Manda lá para a minha casa, viu? Manda para mim. Manda para mim. Manda para mim. Beijo, Liliana. Beijo, Liliana. Maravilhosa. Maravilhosa.